69 Beats Agora que eu te tenho, pra que mais outro? Vem cá dançar, você é minha buu Let's dance, dogoro, 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 yeah Let's dance, dogoro, dogoro, dogoro Bem, não tenha medo, vem cá dançar 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 Let's dance, dogoro, dogoro, dogoro Miu, tá do que tu tá ficando maluca Diz que não dança, só nem gay pirata Não me conheço, mas ouvi meus sons Tô com bons, yeah Ele é malandada, dança, cawe Se veio no clube, com quem eu não sei Mas não sou sei que eu já lhe arrastei She so fine and she sexy, she dancing, cawe Esa muda mama, we Ana bonita, my beautiful man, man Look at the way that she dance Me dice cubanito, esta noche yo te voy a comer Y yo le digo, mami, esta noche yo te voy a poseer Olvida el bobo ese Tú eres minha baby, yeah Acura que eu te tenho, pra que mais outro Vem cá dançar, você é minha buu Let's dance, dogoro, 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 yeah Let's dance, dogoro, dogoro, dogoro Vem, não tenha medo, vem cá dançar 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 Let's dance, dogoro, dogoro, dogoro Every day is a one time thing Let's fuck it up and do that thing Ameyamu gongo na italiano Tua muka ngele gongaro zomo ujano Cantu banje Pisa kwange tu li kwa cha kwa te Mundu banje Pisa kwange tu li kwa cha kwa te Oh yeah Oh yeah Zed Kid I want your body and my body for the weekend I'm thinking we can do some stuff we never did Italiano, yeah, I'm pongo, make you rip Dança comigo, baby girl, why you trippin'? Agora que eu te tenho, pra que mais outro Vem cá dançar, você é minha boo Let's dance, dogoro Dogoro, dogoro Yeah, let's dance, dogoro Dogoro, dogoro Baby, não tenha medo, vem cá dançar 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 Let's dance, dogoro Dogoro, dogoro 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 God man say me, I need your love See, one it for me, I'ma get it right, like I'ma get it right, cause Saga niggas, they gon' die for the shit Dança for me, we gon' vibe to the same Agora que eu te tenho, pra que mais outro Vem cá dançar, você é minha boo Let's dance, dogoro Dogoro, dogoro Yeah, let's dance, dogoro Dogoro, dogoro Baby, não tenha medo, vem cá dançar 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 Baby, não tenha medo, vem cá dançar